A gente fala agora de música, vamos trazer um pouquinho mais de leveza? Olha só, um projeto musical descobriu jovens talentos em escolas públicas da rede estadual de ensino em Três Lagoas. A iniciativa faz parte da Lei Federal de Incentivo à Cultura e foi promovida por uma empresa terceirizada com patrocínio da CTG Brasil em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação. A reportagem é do Sidney Cardoso. Os alunos da escola estadual Bom Jesus estão apaixonados pela música. Eles participaram do projeto Arte da Música, que utiliza a composição de letras, o canto e sua musicalização como ferramenta de ensino-aprendizagem. Arthur é estudante do sétimo ano C de ensino. Ele conta que está empolgado em fazer parte do projeto, que é realizado pela primeira vez na escola e principalmente porque a produção musical que ele fez parte foi uma das vencedoras dessa ação. A primeira vez que a gente participou do projeto, o professor Richard foi o cabeça que ajudou a gente a fazer tudo, a professora Deise junto com a gente. O professor Richard, como citou antes, sim, ele levou a gente para conhecer, mostrou certos locais históricos da cidade, pontos mais turísticos e a gente conseguiu encaixar em vários grupos como fazer a nossa música. Os meninos que estão aqui ajudaram também, todo mundo fez e a música que foi escolhida pelos jurados. O processo de criação de uma música não é uma tarefa fácil, mas com dedicação e criatividade, as coisas acontecem. Como destacam os estudantes, o Wellington e o Brian. No começo foi meio difícil, né, porque cada pessoa não sabia memorizar um pouco a música, só que tudo deu certo e estamos aqui. No começo foi difícil, mas a gente encaixou cinco músicas que a gente mais gostou e uma das músicas não foi escolhida. Quero pedir obrigado para todos os jurados que votou. Com muito entusiasmo e alegria, os alunos participaram de um workshop onde aprenderam sobre produção musical e também sobre a importância de falar sobre o tema Água e Rios. As músicas vencedoras foram Quero Esse Lugar, da Escola Fernando Correia, e As Margens do Paraná, da Escola Bom Jesus. O professor Richard Mariano foi um dos orientadores da composição da música. As letras falam sobre preservação do meio ambiente. Eu, juntamente com a professora Deise, apresentamos alguns pontos históricos para os estudantes, né, o Cristo, a Lagoa, né, a Ponte, em busca de buscar material, palavras-chave para a gente poder encaixar na letra de uma música. Foi um projeto muito bom, muito válido, tendo em vista que a escola é cultura, né, além dos nossos conteúdos que nós temos que trabalhar, envolver a cultura é melhor ainda. Foram mais de 200 inscritos no concurso e 10 escolas selecionadas entre os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A escolha foi focada principalmente nas áreas de português e artes. O produtor musical André Riuchy pertence à empresa contratada para o workshop, e explica que vai mixar e gravar as músicas com letras de composições dos alunos. Essas oficinas, elas têm três objetivos, né, dar uma introdução geral sobre a produção musical, os equipamentos necessários, né, qual que é o caminho das pedras para quem tem interesse em produzir música. Um segundo que é sobre o canto, né, algumas técnicas de canto, fazer alguns treinos e algumas brincadeiras para exercitar a voz. E o terceiro é a própria gravação em si da música, né, onde a gente usa os equipamentos de áudio que a gente trouxe, um estúdio portátil para as escolas, para fazer a gravação no nível profissional. A primeira etapa do concurso foi a composição das letras e a segunda foi a gravação das músicas, que serão mixadas em São Paulo e depois estarão disponíveis nas plataformas digitais e em um livro, que será distribuído gratuitamente. Em sua primeira edição, o projeto é uma iniciativa da Horizonte Educação e Comunicação e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CTG Brasil, em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação de Três Lagoas. Como ressalta a representante do projeto, Vivian Gonçalves. Esse projeto, ele surgiu com a demanda de trabalhar o tema águas e rios e da sua importância, conscientização, principalmente no contexto climático que estamos vivendo. A partir dessa letra escrita, foi mandada para a gente no escritório, nós selecionamos, né, de acordo com alguns critérios relevantes à música e abrimos para votação aqui em Três Lagoas. E tanto a população de Três Lagoas, como outras pessoas que tiveram acesso ao nosso site, votaram nas letras e escolheram a vencedora, que é onde a gente está fazendo o workshop aqui. Então, a letra vencedora ganhou o workshop que estamos realizando e uma outra letra foi selecionada, que são duas por cidade, através de votação de comissão, que foram os critérios de criatividade, se estava dentro do tema, se abranteu a parte de estrutura rítmica e a participação deles ao longo do projeto.